Olá, ouvintes do canal e podcast Mesa de Debates, aqui é o Ulisses falando e nesse dia 15 de fevereiro de 2024 a gente vai fazer mais uma live no canal entrevistando aqui membros do Arquivo Trans, o Ariel, a Edra, né, e eu acho que, aliás, Eldra, né, desculpa, fiquei confundindo aqui, e a gente vai então falar sobre a questão trans, principalmente, né, e claro que todos os temas aí que vierem também, eu queria que antes vocês se apresentassem, antes de partir para as perguntas, aí falando um pouquinho também sobre o Arquivo Trans de vocês, o que vocês acharem relevante para começar a entrevista. Bom, então vou começar falando aqui, é muito prazer aí para quem está assistindo a gente, meu nome é Eldra, eu sou recém-formada em jornalismo pela Casper Libero, e eu estou no Arquivo Trans desde o ano passado, o Arquivo Trans ele começou no ano passado, né, no meio do ano, eu entrei alguns meses depois do Arquivo LC fundado, e aqui nesse momento estou no dia 16, falando do futuro com vocês, estou mais ou menos aí a 16 mil quilômetros do Brasil, falando aqui do Japão, mas estou muito animada aí para essa entrevista que a gente vai ter agora, os meus pronomes são elo, ela e ele, prefiro usar o elo ou ela, e é isso, estou aí aberta para perguntas e qualquer coisa que mandarem no chat. E eu sou o Ariel, eu sou homem trans, também formado na Casper Libero, junto com o Eldra, que a gente se conheceu, eu participei bastante da Frente LGBT da Casper Libero, junto com o Eldra também, e é isso, foi se expandindo, né, sempre procurando outros projetos acadêmicos, com outras pessoas trans, eu escrevi uma iniciação científica sobre linguagem neutra, que foi muito legal, porque eu entrevistei várias pessoas trans, então é muito gostoso, assim, conhecer outras pessoas trans e ouvir elas, então é isso, acho que o Arquivo Trans é mais um passo nesse caminho. Beleza, então eu queria começar a entrevista perguntando como vocês veem a questão trans no Brasil hoje, do ponto de vista do avanço, retrocesso, né, a gente passou pelo governo Bolsonaro, a gente passou por um governo aí reacionário, né, no último período, agora mesmo com o governo Lula a gente sabe também que várias questões aí não se resolveram, porque são questões do capitalismo, então, como vocês estão vendo o avanço, o retrocesso da questão trans como um todo, considerando as estatísticas das populações trans, né, e o que vocês acham importante destacar sobre esse momento? Você quer responder essa, Arião? Posso comentar, eu acho que, inicialmente, eu acho a questão trans um tema um pouco vago, mas eu vou entender o sentido de, tipo, como é ser trans no Brasil em geral, e é uma pergunta difícil, eu acho que depende muito, muito, muito do contexto, eu acho que eu e a Eldra, a gente é de São Paulo, então, tendo esse núcleo urbano, acho que tem as suas facilidades, assim, de você ver pessoas diferentes, ter acesso à cultura de outras tribos urbanas mesmo, e eu acho que isso facilita, independente do governo que seja, você tem núcleos urbanos em que essas pessoas se expressam, que essas pessoas vivem, então, você consegue se achar, mesmo que seja escondido no meio da noite, você tem outras pessoas lá que nem você, sabe? E eu acho que você vai indo mais rural, vai ficando cada vez mais complexo, mas eu acho que em relação a políticas, apesar do Bolsonaro, a gente vê, do que houve, né, durante a presidência do Bolsonaro, a gente vê muitas políticas deputadas trans, que a gente se orgulha muito de falar, de ver elas, então, eu acho sempre muito positivo, porque pessoas trans que estão na política, elas são muito expansivas, elas acham que fazem, além de trabalhar pelas pessoas trans, de fazer políticas pelas pessoas trans, elas abrangem muito mais, elas procuram ajudar pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, a causa ambiental, tipo, elas vão em todo lugar, sabe? Isso é muito positivo, é assim que eu vejo. E só complementando, eu acho que tem a questão de que, mesmo com a transição de governo, assim, a gente vê que essa trend, ela continua. No governo Bolsonaro, a gente já teve a eleição da Erika Hilton, por exemplo, lá em São Paulo, depois ela acabou se elegendo como deputada federal, e a gente vê cada vez mais essas pessoas entrando na política, e a gente percebe cada vez mais um espaço para, por exemplo, fazer o nosso projeto existir. Então, a gente percebe a questão trans no Brasil, como eu concordo com o Ariel, um termo que acaba sendo um pouco vago, mas talvez a gente entenda com o projeto que ser trans no Brasil, apesar de ser muito difícil, lembrando que é o país que mais mata pessoas trans no mundo há mais de uma década, apesar dessas dificuldades, a gente percebe um espaço de existência, porque a gente nem conseguia existir nos espaços antes. A gente estava ali, a gente sempre está nesses espaços, mas a gente não podia se assumir trans, a gente não podia se colocar como pessoa trans. E agora, nesse momento, a gente percebe que, mesmo com o Bolsonaro, com o Lula, é quase como se fosse uma trem de paralela. As pessoas trans estão ganhando espaço, elas estão ganhando poder, e isso, nesse sentido social, não no sentido de direitos políticos, acontece meio que de forma independente do governo. A gente está ganhando socialmente esse poder, e acho que isso, independente da pessoa que for eleita, é muito difícil que acabe mudando. Acho que é muito importante vocês comentarem isso, que é bem vago chamar de questão trans, porque, afinal de contas, é um universo bem amplo de diferentes gêneros e identidades também, e também até a questão do próprio, vamos dizer assim, sexo biológico, quando a gente vai falar da questão intersexual também, por exemplo, quando ela está falando de questão trans. Então, é bem amplo mesmo a gente pensar qual é a diversidade de vivências, de experiências trans possíveis. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre, para quem não conhece, principalmente eu mesmo, tenho muita coisa que eu preciso conhecer sobre o assunto, comentem um pouco sobre o que é a transgeneridade, quais são algumas das formas, vamos dizer assim, de ser trans, a pessoa nasce trans, enfim, eu acho que são questões importantes para quem está começando no assunto, eu puxei essa questão do bolsonarismo, do governo Bolsonaro, porque justamente o bolsonarismo traz muita ignorância sobre esse tema. Então, acho que assim, o que é a questão trans exatamente, que eu usei um péssimo termo, mas quais são as ramificações, ligação com a questão intersexo, por exemplo, enfim. Você se importa se eu começar respondendo essa? Beleza. Então, eu acabei não comentando isso quando eu estava fazendo a minha introdução, mas assim como o Ariel, ele trabalhou com uma pesquisa falando sobre gênero neutro e o uso do pronome neutro, eu fiz uma pesquisa que falou sobre transvivências, especificamente. Então, o meu TCC, ele acabou falando sobre a questão de como é ser uma pessoa trans numa sociedade que acaba te aceitando, mas ao mesmo tempo ainda mantém certos velhos hábitos da sociedade passada. E eu percebo, quando você me pergunta a questão de quais são as formas de ser trans e as formas de transgeneridade, que existem algumas, de novo, formas que a gente tem e que a gente acaba tendo os vícios que eles acabam se repetindo. E eu me espero muito na Bell Hooks para dizer que isso não é um problema. O importante é a gente poder estar conversando com todas as partes da sociedade. Então, nós somos trans, nós temos uma forma diferente de vivência e a gente tem que manter a comunicação com as pessoas cis, com os homens, com as mulheres, com as pessoas brancas, com as pessoas intersexo, com as pessoas que são racializadas. A gente tem que manter essa conversa com todas as partes da sociedade e entender que todo mundo está fazendo o possível para aprender e entender o que está acontecendo com a gente. E, nesse sentido, é importante dizer assim, que tentar resumir o que é ser uma pessoa trans em alguns termos, em algumas formas de vivência, pode ser algo que é excludente. Então, eu sempre coloco a minha impressão de que, quando a gente está falando sobre formas de ser uma pessoa trans, é uma impressão totalmente minha. E que, se você perguntar para outra pessoa trans, ela pode ter uma impressão diferente. Mas eu entendo que, assim, ser uma pessoa trans é uma junção de três características. É a junção de como você se sente fisicamente, de como você quer que as pessoas te olham e como você olha você mesma. Então, juntando essas três coisas, você entende o que é o seu gênero. Uma mulher trans, por exemplo, pode querer que as pessoas vejam ela como mulher, ela se sente fisicamente como uma mulher e ela pode se ver como uma mulher. E essas três coisas são diferentes. Às vezes, é um pouco difícil de explicar, mas tem vezes que você pode querer que as pessoas não te vejam como uma mulher. Você quer que elas te vejam como algo diferente, algo à parte disso. Mas, fisicamente, você não se sente homem. Você se sente mais próximo ao lado feminino. E aí, você acaba tendo aquelas várias siglas diferentes de gênero que são, no fim das contas, uma forma que as pessoas encontram para encontrar uma forma diferente de expressão que não acaba indo sempre para aquele caminho do binarismo, que a gente chama, que é a divisão entre as pessoas de homem e mulher. E essa divisão começou ali no século XIX. A gente acha que sempre as pessoas foram divididas entre homem e mulher, mas a realidade é que ela se intensificou de uma maneira muito, muito mais forte a partir do século XIX, que aí vem com a Revolução Industrial. E é uma questão que, por exemplo, Angela Davis, que é uma autora americana, ela toca muito, que é para falar sobre como, até a parte da Revolução Industrial, a mulher tinha um papel muito importante na sociedade, que era um papel de produção, que a gente não tinha as fábricas. Então, nos Estados Unidos, especificamente, nesse caso. Mas vale também para o Brasil, com o trabalho, desculpa, com o senhor de engenho, e a esposa, e os filhos, que é um papel de você, por exemplo, fazer aquilo que precisa no dia a dia, o sabão, as velas, e a carpintaria, essas coisas, a mulher acabava fazendo antes do século XIX. E aí, com a indústria vindo, e aí a gente acaba recebendo muita influência dos americanos depois da independência deles, a mulher acaba sendo segregada para um espaço que é um não espaço. ela acaba sendo colocada num lugar onde ela tem que ser delimitada para aquilo que ela é. Então, a mulher é o que o homem não é. E, colocando nesse sentido, você tem uma clara separação do que seria o homem e do que seria a mulher. E a pessoa trans, ela acaba transgredindo com essa barreira que é muito complicada. E, por consequência, acaba sendo anticapitalista. E o capitalismo, ele acabou se fundando na ideia de que a mulher vai gerar os filhos e de que o homem vai ajudar para que essa geração, para que essa gestação aconteça, para que ela possa se tornar possível. E quando uma pessoa trans, ela reclama os direitos reprodutivos e ela fala assim, não quero me encaixar nesse sistema que vai produzir mais crianças para serem exploradas pelo capitalismo, a gente acaba criando formas de vivência que se baseiam em, ok, nem tudo na minha vida vai ser baseado naquilo que eu tenho na minha genitália. A minha vida, ela é muito mais do que eu tenho no meio das pernas. E, apesar de nessa, nesse monte de coisa que eu falei, eu não jogar muitos termos em relação à transvivência, eu acho que a gente se encaixa no meio dessa ideia. Uma ideia anticapitalista e de que a gente tem que se desvincular do que a gente tem no meio das pernas. Porque não importa se a gente pode gestar, se a gente pode ter uma criança. O que importa é o que a gente produz como arte, é o que a gente produz como intelectualidade, é o que a gente produz na vida política. E ser trans, no fim das contas, é você produzir vivências que não se baseiam somente naquilo que você produz sexualmente. E eu acho que é mais ou menos por aí. Muito louco. Essa pergunta dá pano pra manguém, nossa. Eu gosto muito de uma frase do Paul Preciado, que é um homem trans acadêmico espanhol, que ele fala que ser trans é um passaporte. Porque ele vê como o termo transgênero, se você separar do contexto, ele é esse passaporte de justificar a sua existência para outras pessoas. Então, se você tem uma existência que transgride normas de gênero, que nem a Aldo falou, você tá quebrando um paradigma aí, de que, tipo, as pessoas com esse genital fazem esses atos sociais, essas pessoas com esse genital vestem essas roupas, têm esse tipo de cabelo. Você começa a quebrar isso, e as pessoas não te entendem, elas falam que porra é essa, sabe? O que tá acontecendo? É desconforto. E, então, ele vê o termo trans como esse passaporte, é uma carteirada que você dá. Então, ele tira um pouco, tipo, acho que o simbolismo intenso da palavra, né? Tipo, porque seria só um termo que explica a nossa experiência, no fim das contas. Que é uma experiência que também acontece desde o começo da humanidade, entendeu? Então, isso que me fascina muito, assim, eu acho que, que nem a Aldra falou, o gênero não é uma coisa tão antiga assim, mas a gente fica meio preso no presente, né? E é como se é assim desde que a gente conhece a vida, desde que a gente nasceu, então deve ter sido assim para o anterior e vai ser assim para depois, sabe? E eu tenho dificuldade com isso, porque, para mim, é muito legal ver, tipo, como homem trans, às vezes, certas expressões culturais de mulheres masculinizadas, a gente fica, tipo, nossa, passei por isso. Então, tipo, Mulan, filme perfeito, adorava esse filme. Esse é o melhor filme. Mas é óbvio que, tipo, mulheres masculinizadas, mulheres elétricas, também veem esse filme, tem, fica, tipo, nossa, tô eu aí nesse filme. E eu vejo o filme, eu penso, tô eu aí nesse filme. Então, você vê que experiências que têm nomes diferentes, a gente, muito, na verdade, tem sentimentos parecidos, entendeu? E isso eu acho lindo, eu acho que, às vezes, acaba criando mais tensão do que eu gostaria, de, tipo, ah, mas a Mulan é um símbolo lésbico, não pode para homens trans. O homem trans falando, ah, não, o Mulan é um símbolo trans, não pode para as lésbias, sabe? Tipo, não vejo que isso é muito produtivo. O que eu acho legal é isso, é ver que, tipo, ser trans é você quebrar com uma norma, ocupar papéis que as pessoas não esperavam de você, mas que você, no fim das contas, no fim das contas, você está só buscando uma autorrealização, sabe? Um negócio de que, tipo, foi muito difícil para mim aceitar que eu era trans, tipo, tem sempre aquele momento, tipo, mano, por que eu, sabe? Tipo, por quê? Sabe? Você não quer ter essa vontade, mas você está seguindo a sua alegria, tipo, por que cortar o cabelo curto me faz tão bem, sabe? Tipo, não faço ideia, só faz. Então, é tipo, quando eu cortei meu cabelo curto foi, tipo, um ótimo dia para mim, sabe? Foi um momento que eu me senti mais eu, mas ao mesmo tempo foi um momento que meus pais brigaram comigo, porque mil coisas sociais, entendeu? Então, é muito, eu acho que é um ato de autocuidado muito forte, assim, você falar, tipo, olha, tem uma coisa bizarra que eu não sei porque eu gosto, que todo mundo acha que eu não devia gostar, de vestir certa roupa, querer tomar um ônibus, fazer uma certa cirurgia, tipo, ocupar papéis de gênero que você não nasceu ocupando, que as pessoas acham que você não devia ocupar, e você bancar e você falar, tipo, vou, vou mesmo com as pessoas não querendo, porque isso me faz bem, sabe? Então, para mim é isso, é você buscar, apesar de você estar quebrando normas e isso ter, tipo, consequências negativas para você muitas vezes, você busca o seu autocuidado, a sua autorealização e o seu bem-estar. Enfim, muito boas as respostas, né, eu acho que realmente não tem como você falar todas as vivências trans, né, porque são muitas e você vai excluir, se a gente fosse tentar falar no pouco tempo de entrevista, tem tal tipo de pessoa trans, tem tal tipo de pessoa não binária, enfim, pode ter, né, muitas vivências e acho que é importante conscientizar as pessoas, né, que justamente disso e também achei bem interessante o Ariel falando aí da, que muitos gêneros diferentes, muitas pessoas dentro da sigla LGBT, né, se identificam de formas diferentes com personagens como Mulan, né, e isso faz também pensar um ponto que a Eldra falou também, que já faz tempo que tem essa imposição colonial, né, que no Brasil o primeiro indígena assassinado por LGBTfobia, né, foi o Tibira, né, e por Sodomia, se não me engano, e foi acusado de Sodomia, né, que era um pecado, então, assim, tem essa colonização, mas a gente sabe que muitos povos ao longo da história tinham gêneros diferentes, ou tinham normas de gênero diferentes para, tinham, enfim, pode ter, não só hoje, né, tem diferentes expressões de transexualidade, como a gente sabe cientificamente, historicamente, né, que já é uma coisa bem antiga, né, isso na história da humanidade, e também teve aí posições como na Grécia Antiga mesmo, né, de questões de gênero, em Atenas, na Grécia Antiga, por exemplo, foi bem marcada a divisão entre homens e mulheres, né, assim como esses cravos, né, e, enfim, acho que é importante a gente ver, né, como tá, é amplo, é amplo essa discussão e muita gente não sabe disso, e muita gente não sabe e acaba fazendo pânico moral, né, a gente vê na grande política aí, às vezes no Congresso, às vezes em outro lugar, políticos associando a bandeira trans a qualquer tipo de perversão ou de valores religiosos ou não sei o que, né, lembrando que as religiões, no caso, elas ajudaram, né, as grandes religiões ajudaram na imposição colonial do que é gênero, do que é se homem ou mulher, então, assim, tem muito pânico moral, eu acho que, eu queria saber de vocês, o que vocês acham, né, do arquivo trans, pessoalmente, sobre como é usado esse pânico moral para cima da questão trans, como se tivesse tendo uma doutrinação trans para cima das pessoas, sendo que a gente sabe pela ciência mais básica, né, que a questão trans sempre existiu na história da humanidade, questão trans com muitas aspas, né, eu estou chamando desse jeito porque eu não sei nem como falar de forma mais ampla, assim, mas, então, o que vocês acham nessa questão do pânico moral todo que vai se criando e como combater isso? Olha, eu já acho muito bom que a gente consiga manter essa conversa aqui, que você esteja tomando cuidado com as palavras, tudo isso mostra uma intenção muito forte de querer aprender, de querer entender a questão e acho que, assim, isso é o mais importante quando a gente fala sobre sororidade e companheirismo dentro das diferentes comunidades que englobam, assim, todo mundo que passa com os problemas do pós-colonialismo, né, acho que você usou esse termo, assim, certíssimo, a questão do colonialismo que não acabou e que começou há muito tempo atrás e, assim, eu acho que duas coisas que eu queria comentar antes de falar sobre essa questão do pânico moral é a questão de que nos Estados Unidos tem uma discussão muito forte dentro da academia de tentar entender o que é ser trans ou não e, de novo, acho que isso é uma maneira de você tentar colonizar o termo trans e eu gosto muito que aqui no Brasil a gente tem uma impressão diferente sobre o que é ser trans e como trazer a questão trans dentro da academia e dentro da sociedade, né, existe uma tentativa, assim, de você limitar o que é uma pessoa trans, mas eu entendo que ela não é tão forte, ela não entra dentro da comunidade, é uma discussão mais fora, assim, das pessoas cis mesmo tentando entender o que são pessoas trans. Nos Estados Unidos, os intelectuais trans, eles tentam delimitar de uma maneira mais forte justamente por causa da diferença do clima político, né, então nos Estados Unidos você precisa entender o que é uma pessoa trans para que você possa defender ela no campo político e eu acho que isso é muito diferente da forma como isso acontece aqui no Brasil porque aqui no Brasil já se tem uma impressão sobre o que é uma pessoa trans, são diferenças completamente culturais, enquanto nos Estados Unidos a gente já tinha, tipo, a questão de pronomes neutros, de linguagem neutra que foi muito mais facilmente aplicada, aqui no Brasil a gente já tinha uma impressão muito forte do que eram pessoas trans e as pessoas trans eram associadas às travestis e principalmente à prostituição e isso é um problema que acaba se traduzindo no campo político também, então tem muitas leis anti-trans aqui no Brasil, eu moro em Santo André, por exemplo, em Santo André foram aprovadas duas leis anti-trans, uma lei que impede as pessoas menores de 18 de fazerem harmonização mesmo com autorização dos pais, mesmo que os pais estejam tranquilamente tipo, de boa com que isso aconteça, é proibido que aconteça em Santo André, não pode acontecer a harmonização de pessoas menores de 18 anos, proibido. E outra coisa é que em canais oficiais de comunicação é proibido o uso da linguagem neutra, você não pode, não é que não é aceitável, que não é certo socialmente, é proibido, punível por lei, e isso são maneiras diferentes de você lidar, apesar de terem um efeito prático muito parecido com o que acontece fora do Brasil. Nos Estados Unidos a gente tem várias leis anti-trans em vigor, na Flórida e no Texas, por exemplo, que são leis que impedem, por exemplo, a cirurgia de você fazer a redesignação de sexo, e isso é horrível, 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 mas tem vários projetos assim no Brasil e esses projetos eles acontecem com uma propaganda que ela tenta imitar os Estados Unidos, mas ela aplica as diferenças culturais, sempre tentando associar as pessoas trans à travestilidade e à prostituição. E nos Estados Unidos isso acontece de uma maneira estranhamente diferente, uma maneira antipatriótica, uma maneira que fala sobre os problemas de não ter filhos e de reclamar os direitos sexuais. e eu acho que isso se aplica às diferenças culturais, né? Outra coisa que você comentou da questão de ser trans ser algo já muito histórico, algo que existe em diferentes culturas, a gente tem que ter a noção que isso acontece inclusive até hoje em culturas que não, não é que não sofreram com a colonização, mas que aprenderam a manter os seus traços culturais, diferente do Brasil. Como, por exemplo, na Tailândia, que é muito aceita a questão de ser uma pessoa trans e que as pessoas trans elas são muito integradas com o resto da sociedade, apesar do termo que é utilizado lá, eles são um termo que nos Estados Unidos é muito degradativo, é um termo que não é muito bem visto, né? Que é Lady Boy, mas lá na Tailândia isso é visto de uma maneira positiva, o que é engraçado, né? É bom ver essa diferença de termos. E tem os povos Maori também, que eles têm diversas formas diferentes de você expressar o gênero, e isso é principalmente utilizado em rituais que são rituais sagrados. E isso é uma coisa contemporânea que é baseado na antiguidade. Então, ver essas diferenças culturais e aplicar elas é importante. entender que o Brasil é um país que, desde o começo, sempre foi muito LGBTfóbico. E acho que isso tem a ver até com o que a Marilena Shawi, que é uma ex-professora da USP, agora aposentada, ela fala sobre a questão do mito fundador e de como no Brasil, o Brasil, ele sempre foi visto como um paraíso. Então, para os europeus, no paraíso não existe a homossexualidade, não existe a transgeneridade, porque o Brasil é um país perfeito, um país em que todas as regras, elas são seguidas, e elas são seguidas à risca. Por quê? Porque é um país abençoado por Deus, é a terra onde tudo dá, é tudo perfeito aqui. Então, qualquer coisa que saia desse caminho padrão já é muito mais mal visto e já tem um lugar de pecado, já tem um lugar de errado, que às vezes não precisa nem de uma lei para ser proibida. Já é entendido socialmente que não deve ser feito. E eu acho que isso vale muito para cá, porque apesar de a gente não ter um milhão de leis trans, como nos Estados Unidos, a gente tem muitos assassinatos, a gente tem muitas pessoas que não querem se assumir pessoas trans. E isso é muito mais cultural do que político, e nesse sentido é muito mais demorado e difícil de combater. Eu acho que, primeiro, eu acho que eu trocaria a questão trans por só, tipo, pessoas trans ou a experiência trans, tipo, porque no fim das contas a gente está falando de pessoas, né? Enfim, mas também, sobre pânicos morais, eu penso que, enfim, no Brasil a gente tem uma religião muito forte, católica, evangélica e tudo mais, e aí isso dificulta um pouco as coisas, porque essas pessoas focam muito nessas, no que a gente, no fim das contas, o que a gente quer mudar mesmo, que são esses papéis, essas regras de conduta, de moral e tudo mais, só que no fim das contas eu acho que, eu sempre vejo esses pânicos, que eles se colocam como argumentos racionais, mas eles são argumentos emocionais, eles não são tão racionais quanto eles tentam ser, então, tipo, durante a pandemia de covid, o que a gente vi de pessoa anti-vacina, pessoa anti-máscara, o quanto disso era realmente racional, ah, realmente fizeram uma pesquisa, leram a pesquisa e falaram, ok, baseado em fatos, baseado em evidências, eu cheguei a uma conclusão, no fim das contas, isso vem de medo, isso vem de emoção, isso vem de ódio, isso vem de nojo, entendeu? E são vários, e aí é muito mais difícil você lidar, porque, tipo, é uma coisa você conversar racionalmente com alguém que, tipo, não tem essas emoções fortes, outra coisa é você conversar com alguém que tá ficando brava com você, tá ligado? E a outra coisa é você debater com alguém que tá debatendo racionalmente, politicamente, e a outra coisa é você debater com alguém que não vai mudar a opinião dela, o objetivo dela não é construir ou mudar, ou, tipo, melhorar a sua visão de mundo ou adequar ela à realidade ou te entender, o objetivo dela é manter o posicionamento dela, o objetivo dela é mudar a sua visão, e aí isso, e aí são várias coisas, porque eu acho que algumas pessoas, especialmente antitrans, elas são muito intransigentes, assim, tipo, muito, não tem uma flexibilidade, entendeu? porque você tem que ir lá atrás, assim, parece que pessoas que são antitrans hoje ficaram no feminismo de 1950, 1940, se eu quiser muito, 1960, sabe? Mas essa coisa de, tipo, de quando a Beauvoir falou não se nasce mulher e torna-se mulher, que foi, mano, anos atrás, sabe? Décadas atrás, e quando, se você, a gente tem que voltar, tipo, sabe, intelectualmente, parece que para convencer uma pessoa que é antitrans, eu tenho que voltar ao que eu aprendi que aconteceu em 1960, 1950, e, então, é muito difícil, porque você tem que achar aonde nessa ponte do movimento a pessoa parou, entendeu? E às vezes é muito lá atrás, na minha perspectiva, na nossa perspectiva, de que está estudando gênero há muito tempo, há muitos anos. Então, é difícil, porque é muito emocional, porque eu acho que também, no primeiro momento que eu me entendi trans, eu estava numa sociedade cisgênero, eletropatriarcal, a família normal, sabe? Que eu tinha, ninguém na minha família era LGBT antes de eu me assumir, depois que eu me assumi, a minha irmã também, uns anos depois, se assumiu, e estamos aqui. Mas é difícil, quando você está num meio cis hétero, você entender, você não ficar com, com um desgosto que você não entende de onde ele vem. Tipo, eu lembro muito claramente de uma sessão de terapia que eu tive, que foi destruidora, porque ela me proposicionou para eu, tipo, imaginar eu como criança, garotinha, olhando e conversando para mim. E o que eu imaginei é que essa criança que eu era tinha nojo de quem eu sou. Agora, ela ficou tipo, mano, por que que porra é essa, sabe? Tipo, como assim? Você tomou testosterona, você tem essa voz grave, que que é isso, entendeu? O que que eu me tornei? Eu imaginei eu criança pensando isso, eu criança pensaria isso, sabe? Porque eu criança estava numa escola normal, tipo, pessoas de classe média, sabe? Que tem uma visão meio assim e é muito difícil, sabe? Então, você tem que dialogar de um jeito muito específico com essas pessoas, porque tem muita defensividade, tem muita emoção e é muito difícil. Enfim, é isso que eu penso. Legal. Gente, acho que uma última pergunta aqui, poderia fazer várias, mas aproveitar até que o Ariel, ele estudou mais a fundo esse tema, mas claro que a Eudra também teve muito a contribuir, mas sobre linguagem neutra, vocês comentaram um pouquinho, principalmente aí falando de pânico moral, em Santo André, aliás, não só em Santo André, mas no caso, em vários lugares aí, você vê leis passando, legislação, normas internas aí, em escolas também, enfim, proibindo o uso de linguagem neutra, não só, não usando, proibindo também. Enfim, então, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre linguagem neutra para quem não conhece, explicar o que é linguagem neutra, que em português a gente tem, diferentemente dos Estados Unidos, que é uma língua com uma estrutura diferente, enfim, então, o que vocês acham importante a sociedade saber sobre a linguagem neutra? Posso começar? Então, basicamente, tem alguns pronomes que estão sendo sugeridos como novos, eles são novos mesmo, tipo, não, tipo, sei lá, uma semana atrás, mas um pouco novos, tem o elo, e-l-u, o ili e l-e, então, esses são os dois pronomes que estão mais naturalizados, eu acho, mais sendo usados, em preferência o elo, a maioria das pessoas não binárias que eu entrevistei usavam elo, mas o ili existe também como alternativo, e aí, os adjetivos, em vez de terminar em o e a, terminariam em e, e aí tem, várias outras, são regras gramáticas que às vezes é difícil porque o português tem várias regras muito específicas, então, eu acho que é um aprendizado mesmo, tem que aprender a usar e a falar, mas eu, pessoalmente, acho que é um aprendizado muito rico, eu lembro, antes de eu me entender como um homem trans, eu me entendi como não binário, então, eu pratiquei, eu não conhecia o pronome neutro ou a terminação em e, mas eu comecei a só tentar fazer as frases sem designar gênero, então, é o tipo, em vez de aluno e aluna, você fala estudante, sabe, tipo, essas palavras que são meio de raras no português, mas que existem e que não designam gênero, então, isso é um jeito também de você falar de forma que é inclusiva de gênero, mas o pronome neutro e as designações que não indicam gênero, acho que, de pessoas não binárias e pessoas trans é uma reivindicação de espaço, de existência, né, porque eu acho que também na pesquisa que eu fiz e também, tipo, psicologia e, sei lá, educação, como é que chama? Psicologia da educação, entende-se que a nossa psique, ela é formada a partir da linguagem, então, a gente entende o mundo a partir do jeito que a gente fala sobre ele, a gente categoriza coisas como claro, escuro e tudo mais, tem várias línguas em que, por exemplo, mais que são, mais para o norte, tem o inverno, neva muito, eles têm vários nomes para várias cores de branco e a gente não tem várias cores de branco, por que eu vou precisar ter mais do que um nome para branco? Tudo é branco, isso aqui é branco, a neve é branca, tudo é branco, é mesmo branco, e lá não, lá tem a diferença entre as gradações de branco, porque eles veem mais branco, então, esse é um jeito que a gente usa a linguagem para entender o mundo, então, se a nossa linguagem, ela só tem ele e ela, e a nossa gramática, ela só tem linda e lindo e não tem outra opção, você, isso é uma questão, a gente não consegue entender, sabe, parece que pessoas trans é pessoas não binárias, e isso dificulta muito a existência de pessoas não binárias em geral, assim, então, acho que nem tanto, não precisa, se você é uma pessoa leiga no assunto, não precisa necessariamente aprender a usar, mas sempre, tipo, óbvio, se você está conversando com uma pessoa não binária, tem que ser cuidadoso, usar as palavras que não usam gênero ou tudo mais, usar o nome da pessoa em vez do pronome, se você não está confortável usar o pronome, mas é porque é isso, além de ser só, além de ser uma mudança na linguagem, é também essa abertura para a gente pensar uma possibilidade de ser humano que não é nem homem nem mulher, porque a gente não foi treinado para isso, porque a gente sempre, a gente coloca as pessoas em caixinha de homem e mulher, e a gente não entende a terceira possível caixinha, a 25ª, a terceira caixinha, sabe, então acho que é isso, que é assim que eu entendo a linguagem neutra. E acho que complementando isso, me colocando como uma pessoa no binária, eu posso dizer que a questão de você utilizar a linguagem neutra e você educar as pessoas nesse sentido de entender que está tudo bem errar, que está tudo bem aprender, é um processo muito lento, porque, como eu disse, bate de novo na tecla de ser um processo cultural, a estrutura da linguagem, a linguagem ter sido estruturada de uma maneira muito religiosa, a partir das línguas latinas, a maioria das línguas latinas não tem uma neutralidade muito forte, e acho que isso também tem a ver com a nossa formação religiosa e a maneira como o português teve muito associado com a igreja também, tudo isso se relaciona com a nossa dificuldade de aplicar uma linguagem neutra. E existir e utilizar a linguagem neutra no Brasil é um processo difícil, é um processo de criação, eu diria. Não é nenhum processo de você educar as pessoas, mas de você aos poucos criar alternativas para que as pessoas possam se comunicar com você e você se sinta confortável utilizando aquela linguagem. E eu acho que, assim, quando a gente leva isso para espaços acadêmicos, a coisa fica ainda mais complicada, né? E pensando já no propósito do Arquivo Trans como um projeto de mapeamento e de arquivamento de vivências trans dentro de espaços de faculdades, de faculdades não só, mas de espaços acadêmicos no geral, entra aí a dificuldade de a gente conseguir criar essas comunicações, principalmente quando você tem que falar com as pessoas que são mais necessárias, né? Óbvio que a interação com colegas é importante, mas quando você tem que falar com pessoas da direção, quando você tem que falar com pessoas da secretaria, quando você tem que falar com professores, tudo isso passa por processos que nem sempre são tão fáceis. Às vezes você vai ter que pegar e você vai ter que, como o Ariel disse, utilizar regras que são mais ou menos estabelecidas. A gente tem alguns manuais que eles ensinam linguagens um pouco mais estruturadas, como, por exemplo, a Ofélia Cassiano, que criou o Manual para a Linguagem Neutra e ela deixou esse manual disponível no Medium, está disponível até hoje e esse manual, ele ensina algumas regras que são um pouco mais aplicáveis no dia a dia, né? Não entram tanto na discussão filosófica de como você vai fazer a estruturação de uma linguagem, como você vai conseguir fazer a comunicação dessa linguagem. Às vezes é para a aplicação num ambiente um pouco mais corporativo, digamos assim, um ambiente que você consiga literalmente fazer uma aula e ensinar as pessoas de uma maneira, digamos assim, mais tradicional. Mas eu concordo com o Ariel que para você aplicar a Linguagem Neutra não basta só o aprender da maneira tradicional. É importante que você se comunique com as pessoas trans e que todas essas interações, elas acabem criando formas em que as pessoas que estão se comunicando consigam se sentir confortáveis e consigam sentir que elas estão no mesmo espaço e existindo no mesmo nível de comunicação. Então, ninguém vai existir como se fosse um alienígena ou alguém que vai estar sendo um corpo incompreendido e as duas pessoas vão estar conseguindo se colocar no mesmo lugar e falar, putz, eu entendo o que essa pessoa está falando, eu gosto do que essa pessoa está falando. E eu acho que tudo isso é muito importante e entra super com o que o Arquivo Trans faz, que é conseguir colocar esse mapeamento de tudo o que acontece com as pessoas trans nas escolas, nas faculdades, nos cursinhos, que são todas lutas muito importantes e que às vezes acabam sendo esquecidas. Porque ser uma pessoa trans também é você se identificar com outras pessoas trans e ver que, por exemplo, quando você está na sua faculdade, já tiveram outras pessoas antes de você e essas outras pessoas fizeram lutas para que elas fossem reconhecidas, para que elas estivessem existindo ali. Na Casper Líbero, pelo que a gente sabe até o momento, porque não tinha um arquivamento antes da gente se formar, eu fui a primeira pessoa trans escrevendo sobre pessoas trans e sendo avaliada por uma pessoa trans na hora de me formar. Então, a gente teve outras pessoas trans se formando na Casper. Ariel é um exemplo, mas antes de Ariel, a gente teve várias outras pessoas ali por volta de 2013, 2014, que chegaram até a fazer parte do centro acadêmico e que a faculdade não falou que existia. Inclusive, porque quando a gente entrou em 2020 para começar a fazer o curso, foi dito, inclusive, que Ariel era a segunda pessoa trans a entrar na Casper Líbero. E isso é uma propaganda totalmente errónea, porque a gente falou com uma pessoa que tinha se formado, aliás, tinha trancado o curso 10 anos antes e essa pessoa falou, não, teve um centro acadêmico que tinha várias mulheres trans, mas talvez essas pessoas não fossem reconhecidas institucionalmente. E aí também entra a questão da imposição da linguagem. Um nome que não foi alterado, por exemplo, e que dificulta essa comunicação da diferença de pronomes. E as pessoas colocando essas várias barreiras para que você seja reconhecido como uma pessoa trans. Tudo isso são coisas que necessitam de um arquivamento para que a gente entenda que essas lutas já aconteceram. E acho que só de a gente, por exemplo, chegar aqui e estar fazendo uma live e estar se colocando como pessoas trans, pessoas não binárias, falando que usam o pronome neutro e depois as pessoas vão ver isso, elas vão olhar essas coisas que a gente está falando e vão falar, putz, eu me reconheço no que a Aldra está falando, eu me reconheço no que a Ariel está falando. E aí essas pessoas se sentam mais confortáveis para usar a linguagem da maneira que elas querem e conseguem se comunicar com as pessoas que não usam esses pronomes para que eles sejam cada vez mais utilizados, cada vez mais compreendidos e possam se tornar uma coisa que no fim das contas vai se tornar tão cotidiana que a gente vai esquecer até que existe, vai se tornar uma coisa do dia a dia que a gente nem vai mais pensar para falar, que eu acho que isso é um pouco do objetivo do que o Arquivo Trans quer chegar, que a gente acabe trazendo adições para a sociedade para que ela se torne mais inclusiva e não que a gente tenha que cortar nossas asinhas para caber dentro de uma caixinha e as pessoas aceitarem a gente. Beleza, muito obrigado, eu queria que vocês fizessem aí umas últimas palavras, quisessem deixar algum link, algum contato aí, fiquem à vontade também e depois a gente já encerra a entrevista. Bom, então, eu acho que eu vou começando essa parte, para quem quiser saber mais sobre o que o Arquivo Trans está fazendo, no Instagram é arroba arquivotrans com Z no final, então SZ e a gente ainda está meio embrionário no projeto, a gente está começando reestruturando ele porque ele começou com o projeto primeiro da SPM, mas agora ele é um projeto que transcende as faculdades, isso, muito obrigada. A gente vai estar fazendo então esse projeto de arquivamento sobre as vivências trans em ambientes de faculdade, escolas, cursinhos, então se você for uma pessoa trans e que está participando desses espaços, pode chamar a gente na DM, fala com a gente que a gente vai entrar em contato e aí a ideia é que a gente possa conversar sobre as coisas que você ou outras pessoas trans estão fazendo nesse espaço e a gente possa escrever sobre isso a gente possa registrar isso para que se torne realmente um arquivo de memória e a gente está lá para com certeza todas as experiências de gênero estão aceitas, não se sintam medo de falar com a gente e também vou convidar para quem quiser ler o meu trabalho, o meu trabalho de TCC foi uma tese falando sobre esgotamento existencial de pessoas trans e eu criei dois termos ali que é o corpus limitrofis e limitrofobia e eu não vou explicar aqui porque tem muito pouco tempo para a gente falar sobre isso, mas quem quiser ler sobre esses trabalhos também pode falar com o pessoal o pessoal do... oi, alô, eu caí, eu caí, bem pouquinho, bem pouquinho, tudo bem, estão conseguindo me ouvir agora? beleza, mas eu não sei onde eu parei, eu consegui falar sobre o nome do meu trabalho, tudo? aonde que as pessoas encontrariam o trabalho? então, esse trabalho ele está no repositório da Faculdade Casper Líbero para quem quiser ler, ele não é um trabalho muito comprido, ele tem por volta de 50 páginas e convido aí todo mundo para ler sobre isso porque se vocês quiserem um trabalho sobre identificação com pessoas trans, é sobre isso que eu escrevo e vou estar escrevendo mais esse ano, é isso. É isso, eu também acho que estou em, sei lá, não estou postando muita coisa em muito lugar, não, a minha iniciação científica está na revista Esferas e acho que eu tenho que procurar pelo meu nome, enfim, mas estamos aí, eu estou mais fazendo parte do Equivo Trans e ficando na miodinha nas redes sociais. Beleza, então, muito obrigado, gente, queria também lembrar e pedir desculpas pelos termos, vou prestar atenção nas coisas que foram ditas aqui, está tudo anotado, inclusive, e bem importante, espero que todo mundo também tenha algum tipo de postura assim, para aprender sobre qualquer assunto, ainda mais sobre a vivência de tanta gente, mesmo se fosse só uma pessoa trans que existisse, o que definitivamente não é o caso, enfim, e eu queria também aqui fazer o encerramento do vídeo, falando que nós do Mesa de Debates temos várias atividades, a gente está tentando melhorar aí na medida do possível, quem quiser colaborar financeiramente com a gente pode fazer pelo Pix, 3850070280, e também tem o Padrim, que é outra forma aí de ajudar a gente, padrim, com M no final, .com.br barra podcast Mesa de Debates. Então, mais uma vez, muito obrigado, Ariel, Eldra e Arquivo Trans, né, e espero que a live tenha sido de bom proveito para todo mundo, que todo mundo consiga aprender e levar para frente toda essa discussão, enfim, independentemente de ser uma pessoa trans ou não. Valeu, e até a próxima. Tchau.